Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi olha gente aconteceu essa novidade o Santander relançou a promoção novamente do bateu ganhou que a outra termina agora dia 25 a gente recebe os valores né que a gente ganhou lá no bateu ganhou de três meses ele já lançou uma seguida tá aqui embaixo uma nova de janeiro promoção bateu ganhou nova edição quer ganhar pontos milhas extras e crédito na fatura participar eu já vou participar mas eu só tô avisando a vocês para vocês participar confira a edição disponível e aproveite os prêmios porque isso eu acho que é porque o Brasil tá na crise né assim dificuldade e essas promoções incentiva as pessoas a usar o meu cartão de crédito não acho que é bem esse motivo eu vou fazer a minha e vocês façam aí a de vocês e aqui tá as novas metas para escolher eu vou escolher uma meta né e vocês escolha de vocês pronto eu já fiz minha primeira meta no segundo a aquela que a gente já tava termina agora esse mês dia 25 a gente recebe o dinheiro na conta do cartão de crédito para descontar lá e aí alguma coisa então é isso aí gente era só um vídeo informativo é eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma matrícula do PagSeguro eu deixo o link aí Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera flashlight sistema operacional Android 4G Moderninha X também e são seis máquinas cada um com seu link eu deixo o link do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente câmera flashlight sistema operacional Android 4G esse link pode comprar com o clã das máquinas lembrando ainda deixa o código aí aqui para que vocês possam abrir a conta digital ou pessoa física ou MEI para o Cicobi tá se você pegar no meu código você abre a conta digital lá você não vai pagar cooperativa porque vai pagar com avisa não vai pagar no idade do cartão tá se for de empresa o cartão de crédito você ficou para qualquer coisa do mês para não pagar na idade tchau tchau um grande abraço se inscreva veja os comerciais comentários para ajudar o canal e tamo junto um grande abraço a todos